Iniciemos então, a leitura do capítulo questionário de número 2. Juízo final. Pergunta 32. Qual o principal objetivo do juízo final no evento profético dos tempos chegados? Ramatiz. É o de selecionar os espíritos em duas ordens distintas, a fim de ser ativada a ascensão espiritual das duas ordens selecionadas. Pergunta 33. Quais serão essas duas ordens distintas? Ramatiz. Compreenderão os dois grupos distintos que Jesus profetizou para a hora final, quando afirmou que viria julgar os vivos e os mortos, separando os lobos das ovelhas, o trigo do joio, ocasião em que os bons sentar-se iam à sua direita e os maus à sua esquerda. Um desses grupos, o que tomará lugar à direita do Cristo, será constituído das criaturas cuja vida houver representado um esforço à procura da bondade, do amor, da honestidade, da renúncia em favor do próximo, no cumprimento dos preceitos renovadores do Evangelho. O outro grupo, que tomará lugar à esquerda do Cristo, será representado pelos maus, compondo a triste caravana dos que emigrarão para um orbe inferior, em relação com o seu padrão anticrístico. É o dos que planejam os arrasamentos das cidades pacíficas. Os técnicos impassíveis que movem botões eletrônicos para destruição à distância. Os cientistas satânicos que operam nos desvãos dos laboratórios, na preparação dos engenhos de morte. Os que exaurem fosfatos na busca de meios mais eficientes para assassinatos coletivos, nos matadouros ou nas matas verdejantes. Os que criam indústrias para o fabrico de instrumentos criminosos. Os autores de engenhos malignos, que transformam os aviões da fraternidade, em monstros vomitadores de bombas infernais. E a triste caravana, será ainda engrossada com outros contingentes humanos provindos das corrupções administrativas. Os que se locupletam com os bens públicos e dificultam o leite para a criança, o asilo para o velho, o agasalho para o desnudo, e o hospital para o indigente. As almas venais, que transformam a consciência em balcão. Os exploradores sensacionalistas das desgraças alheias. Os jornalistas, escritores, tribunos e políticos, que instigam ou defendem as forças do ódio, indiferentes à edificação superior da consciência das massas e à educação essencial da criança. Este o secto a caminho da implacável retificação no habitat, sombrio de outro mundo tão agressivo e impiedoso quanto as suas próprias consciências, e que se tornará o regaço materno não só dos que obrigam as mãos que lavram o solo pacífico a tomar armas para o extermínio fratricida, como daqueles que insuflam o ódio racial e contribuem para o desaparecimento da paz. Dos que industrializam as graças divinas a troco da moeda profana. Dos que pregam a fraternidade promovendo a separatividade e empregam os recursos da violência para a conversão dos infiéis. Como egoístas, impiedosos, ávaros, fariseus e salteadores de traje a rigor, terão que se sujeitar aos pródromos de outra civilização humana, no exílio provisório, à esquerda do Cristo. Pergunta 34 Supondo que esses seres se convertam na hora derradeira de seu afastamento da terra, porventura Deus não os perdoará? Ramatiz Não alimenteis as falsas ilusões que as religiões criaram a esse respeito. O perdão exige uma premissa, que é a ofensa. Ninguém pode perdoar sem ter aceito ou considerado a ofensa correspondente. Portanto, para que Deus perdoe, é necessário conceber-se que, antes disso, se sentisse ofendido. Uma vez que Deus não se ofende, pois é o absoluto Criador incriado, não precisa perdoar. Ele é a lei suprema, cujo objetivo se revela na consecução da felicidade do Espírito. De mais, o perdão à última hora, como já explicamos, não modifica o conteúdo íntimo da alma, a qual necessita reeducar-se para se harmonizar com as esferas de vibração mais pura. Pergunta 35 Afirmou-nos o irmão, que a separação, na hora do juízo final, ativará a ascensão espiritual dos dois grupos. Como se dará essa ascensão entre os que forem afastados para as regiões infernais? Ramatiz Jesus afirmou que os da sua esquerda seriam degradados para regiões onde só há o ranger dos dentes. Isto significa que se trata de planos rudes, primitivos, opressivos locais de desespero, de ódios, de desforras e de animalidade. Os afastados para regiões inferiores em relação ao vosso orbe, constituindo-se de almas esclerosadas no mal e na preguiça espiritual, daninhas às coletividades pacíficas, também progredirão até mais rapidamente, ante a agressividade do meio em que forem habitar. Tratando-se de espíritos já sensíveis, conhecedores dos bens terráqueos, sofrerão mais intensamente os impactos purificadores, pela maior consciência dos seus estados íntimos. A saudade da vida no seu planeta original ativará intensamente as suas inteligências, condensando-lhes no subjetivismo da alma, desejos e ideais para uma breve libertação do orbe inferior. Ambos os grupos estabelecidos no juízo final, o do trigo e o do joio, conseguirão acentuar do progresso espiritual, de acordo com os valores afins ao seu psiquismo coletivo. Os da direita do Cristo serão favorecidos com nova reencarnação na Terra já higienizada no seu clima e magnetismo, que lhes permitirá uma ascensão mais rápida, devido à pulsação uníssona dos sentimentos críticos de todos. Pergunta 36 É essa a finalidade única dessas épocas proféticas, classificadas como juízo final? Ramatiz As épocas de juízo final têm também por função ajustar a substância planetária para se tornar melhor habitat, e consequentemente, requerem seleção de almas com melhor padrão, necessário para as sucessivas reencarnações em moradia aperfeiçoada. É um mecanismo previsto pela suprema lei e rigorosamente coordenado e dirigido pelos que são designados para criar em nome de Deus. Ultrapassa o entendimento humano e a matemática das leis científicas. Conforme já vos explicamos, trata-se de planos elaborados pelos construtores siderais, em sintonia com o grande plano mentalizado pelo Criador. Como os planetas são corpos poderosos, ou seja, campos de energia concentrada que toma a forma material, obedecem tacitamente às leis de progresso energético, que lhes aprimora a substância, ajustando-os, paulatinamente, à evolução harmônica do sistema a que pertence. As humanidades que lhes estão conjugadas, como gozam do livre arbítrio de realizar a sua felicidade quando bem lhes aprouver, é que raramente atingem a sua perfeita renovação dentro da perfeita conexão, espírito-matéria. Essa negligência da alma requer, então, dos mentores do orbe, periódicas separações entre o joio e o trigo, os bons e os maus, as ovelhas e os lobos, ou, ainda, os da direita e os da esquerda do Cristo. Jesus, quando predisse, há dois milênios, os fatos a ocorrerem nos tempos chegados, bem sabia da necessidade selecionadora de que vos aproximais, em consequência do mau uso do vosso livre arbítrio. O livre arbítrio é um direito que o pai concede ao espírito, mas, quando ele abusa dessa faculdade, retarda-se na acese espiritual e se desajusta, causando prejuízos ao progresso da sua própria morada. Iludido pelos prazeres transitórios da vida física, seduzido pelas gloríolas efêmeras e pelos tesouros enganadores, trabalha em prejuízo de sua felicidade, depois, assusta-se, temeroso da aproximação do juízo final. É que nota, surpreso, que vivia entre as ilusões do mundo provisório, fazendo ouvidos moucos a voz augusta do mestre, que advertia da hora improrrogável do ajuste psicofísico. A lei, imutável, severa, mas justa na lógica do aprimoramento por seleção, afasta para mundos inferiores os que reclamam recursos mais drásticos para a escalada da perfeição. E assim como se acelera o progresso dos degradados para mundos mais atrasados à força de um sofrimento compulsório mais doloroso, do novo habitat, também se desenvolve o psiquismo dos nativos desses orbes primitivos, ante o auxílio que lhes trazem os descidos dos mundos mais adiantado. É a perfeita equidade da lei suprema, que atua para o bem e para a felicidade de todos os filhos de Deus. Pergunta, 37 Isso quer dizer que estamos sob um perfeito controle administrativo do espaço. É isso mesmo? Ramatiz Não deveis estranhar a existência dessa administração, salvo se vos esquecestes do que Jesus disse. O que ligardes na terra, será ligado nos céus, e o que desligardes na terra, também será desligado nos céus. Nada ocorre no vosso mundo, que não tenha aqui as suas raízes fundamentais, seja o fato mais insignificante, seja a consequência mais ampla. Os mestres espirituais vos acompanham, desde os primeiros bruxuleios da consciência individual, por meio de fichas kármicas de vossas existências. A desordem e a indisciplina podem causar confusões em vossos meios materiais, mas nos organismos diretores de vossas existências espirituais, a ordem e a harmonia são elementos permanentes. Na hora nevrálgica dos eventos selecionadores, a cada um será dado conforme as suas obras, e também, muitos serão os chamados, mas poucos os escolhido, o terrícola assemelha-se comumente, a um menino irresponsável, procura ignorar a sua urgente necessidade de integração no Evangelho, guardando a ilusão de que haverá contemporizações se porventura sobrevier uma hora dolorosa, em que se façam ajustes das falências espirituais. A persistência em permanecer nas trevas da iniquidade, não pode favorecer a ninguém perante a justiça divina. Pergunta 38 Os juízos finais, são elaborados prévia e definitivamente para o estado psicológico dos habitantes de um orbe, ou obedecem a modificações eventuais? Ramatiz Obedecem a modificações periódicas e se sucedem em perfeita correspondência com as mudanças de raças-raízes, que estabelecem padrões mentais e científicos nos planetas. São acontecimentos que os registros iniciáticos do Oriente, denominam de pralaias, cujos eventos se sucedem dentro da ronda, de cada orbe. É por isso que, embora a ciência oficial queira afirmar a inalterabilidade do ângulo de obliquidade do eixo da Terra, podereis verificar naqueles registros orientais que esse eixo se modifica, em algumas épocas, produzindo consequências cientificamente imprevistas. São as variações decorrentes da inclinação do eixo terrestre que produzem os períodos chamados pralaias, que se registram sob o determinismo científico da lei kármica do orbe, e dos seus moradores. Pergunta 39 É violenta essa variação do eixo terrestre? Ramatiz Manifesta-se de duas formas distintas. Umas vezes com certa violência, produzindo rápida modificação e acarretando um cataclismo geológico, como ocorreu na submersão da Atlântida, e outras vezes não. Além do que consta nos registros iniciáticos do Oriente, podeis encontrar notícias da última influenciação sofrida pelo eixo da Terra se percorrer-des, os textos da Bíblia, do Talmud, de inúmeros papiros egípcios, das tábuas astronômicas da Babilônia, da Pérsia, da Índia, e até os calendários aztecas e os dos maias. Há notáveis e exatas referências a esse fenômeno nas lendas folclóricas do México, da China, da Arábia, do Tibete, da Finlândia. Nos reumatos verbais ou tradições conhecidas entre os aborígenes da América Central, e os remanescentes dos peles vermelhas americanos. Os livros de bambu, dos chineses, as crônicas do Talmud, e o livro dos reis, entre os assírios, revelam perfeita concordância conosco nas suas citações simbólicas do fenômeno de que se trata. Os mamúteis, que os vossos cientistas lobrigam sob os gelos do Polo Norte, ainda com os ventres repletos de ervas indigeridas, que cresciam a mais de 1.800 quilômetros de distância do local, são testemunhos indiscutíveis de que houve um acontecimento violento no passado. Na realidade, a espécie mamúte foi aniquilada de súbito, asfixiada pelo gás que se desprendeu na convulsão, e soterrada sob o gelo que se formou em consequência da modificação rápida do eixo da Terra. A nova modificação no eixo terráqueo, que se inicia atualmente, processa-se lenta e gradativamente. No primeiro caso, houve inversão, e no segundo, registra-se elevação do eixo. Pergunta 40. Temos procurado enquadrar essas vossas revelações nos cânones científicos atuais, mas não encontramos maneira lógica de o fazer. Tais fenômenos devem, por ventura, contradizer as leis científicas humanas? Ramatiz. Aparentemente, parecer-vos-á que contradizem, em primeiro lugar, porque não estamos autorizados a vos dar integral e indiscutivelmente soluções que, em grande parte, cabe a vós mesmos descobrirdes dentro da lei do esforço próprio. Em segundo lugar porque, em se tratando de eventos futuros, para além de vossos dias, é necessário velar, de certo modo desenrolar completo dos acontecimentos e do fenômeno particular do planeta higienizador. Pouco a pouco, no entrichoque da crítica oficial com as oposições experimentais, toda a realidade se fará visível. No momento, a ciência há de se apegar à letra do espírito, mas, no futuro, os acontecimentos vos revelarão o espírito da letra. Sabemos que muitos iniciados ocultistas do vosso mundo já levantaram uma pontinha do véu de Ísis, que encobre o fundo dos nossos relatos. O julgamento daquilo que constitui vaticínio, predição ou conjetura do que há de acontecer no futuro torna-se dificultoso se feito, a priori, por meio das leis conhecidas em vosso mundo. Apesar do positivismo de vossa ciência oficial, não chegou ela, ainda, a um acordo ou identificação de pensamento quanto à catástrofe da Atlântida. E o fato é de estranhar, de vez que existem marcas, sulcos e indicações perfeitas no vosso mundo, que servem de elementos acessíveis e positivos para as precisas verificações do ocorrido. Cremos que, ante a dificuldade de encontrar-des elementos exatos para julgamento do que já sucedeu à flor da vossa crosta terráquea, e a impraticabilidade de julgar-des o que já aconteceu no passado, é visível em coerência tentar-des julgar acontecimentos futuros. Pergunta 41 No entanto, tem-se levado a efeito certas pesquisas de indiscutível resultado, que poderão servir de base lógica para certas dúvidas acerca do que dizer sobre o futuro. Conhecidas certas leis, facilmente se poderá avaliar da marcha de eventos conjeturados. Ramatiz Os cientistas da Atlântida também exposavam dúvidas sobre o que iria acontecer, até aos últimos momentos dos acontecimentos, embora as pitonisas, e as vestais, dos templos do vaticínio, advertissem de uma próxima catástrofe, e o próprio rei Noé, decididamente, fizesse navegar o seu palácio flutuante até as fimbras do Himalaia, a fim de preservar os documentos iniciáticos em seu poder. O conhecimento científico daquela época, embora adiantado no campo astronômico e astrológico, em relação às leis positivas, desmentia a possibilidade de acontecimentos inesperados e incomuns. Conforme reza a tradição bíblica, enquanto Noé predizia o dilúvio, o povo dançava, e se divertia, zombando da ingenuidade do seu bom rei, e confiado nos seus conhecimentos fragmentários. Os cientistas ignoram que os profetas costumam lançar um véu sobre o fundo de suas predições, porque encerram também vaticínios referentes a futuros remotos. A ignorância dessa circunstância fez que o povo atlante fosse colhido por uma inundação espantosa, sem poder alcançar as altas cordilheiras, que os sacerdotes assinalavam como locais de segurança. Pergunta 42 Estamos essencialmente acostumados a esse positivismo científico porque, apesar de tudo, os nossos cientistas costumam prever, com bastante antecedência, aquilo que realmente sucede conforme suas previsões matemáticas. Não é verdade? Ramatiz Indubitavelmente, consagrados líderes da ciência do vosso mundo hão alcançado indiscutíveis ilações no campo científico, e genial precisão na esfera astronômica. Mas, apesar dessa exatidão científica, desse positivismo indiscutível em suas bases experimentais, as correções, as substituições e as novas descobertas exigem contínuos acertos. O sistema de Cláudio Ptolomeu, decalcado de inúmeras outras investigações da época, e que afirmava ser a Terra o centro do universo, cedeu lugar à teoria do sistema heliocêntrico, de Copérnico, em que o Sol passou a figurar como sendo esse centro. Até aos princípios do século IX, os astrônomos asseguravam, com positividade experimental, que apenas sete planetas giravam em torno do Sol. Mas isso não impediu que Le Verrier, em 1846, descobrisse Netuno, e, graças aos cálculos de Percival Lowell, fosse assinalado Plutão em 1930. E não podereis afirmar que sejam esses orbes os últimos a serem descobertos, porquanto a função prosaica do homem é de apenas descobrir e calcular aquilo que a lei suprema criou sem consultar a presunção dos compêndios humanos. Recorrei aos vossos anais científicos e neles encontrareis inúmeras teorias sobre a constituição intrínseca do Sol, sem que formem ainda um acordo perfeito de ideias. A teoria dos raios cósmicos não tardará em pôr por Terra a consagrada lei de Newton. A curvatura da luz, na teoria Einsteiniana, após o exame dos posteriores eclipses totais, demonstrar-vos há um erro de mais ou menos 30% nos vossos cálculos teóricos. Marte, planeta acessível aos vossos exames astronômicos, tem servido de base para inundar de teorias os vossos compêndios, nos quais a variabilidade de considerações científicas é bem acentuada. Os satélites de Júpiter serviram para inúmeras discussões, quando descobertos, e, ainda hoje, apesar da imensa capacidade técnica da instrumentação ótica do Monte Palomar, não sabes qual a estrutura exata dos anéis de Saturno, nem entendes a visão polimórfa do que chamais os canais marcianos. Ser no CIE é extemporâneo enumerar as teorias e descobertas retificadoras da ciência do vosso mundo, desde os tempos imemoriais, demonstrando também a sua vulnerabilidade constante. Os vossos astrônomos desdenham ainda da possibilidade de modificação do eixo terráqueo, neste século, e, no entanto, desde o livro de Enoch, nos consagrados diálogos de Noah e Enoch, o avô, já os iniciados conheciam perfeitamente o assunto, e ainda o acompanham gradativamente, através dos tempos. Pergunta 43. Quais os resultados para a massa planetária, em virtude de tais variações periódicas do eixo da Terra? Ramatiz. Através das modificações que resultam, estabelecem-se os repousos e as revitalizações do solo, com os quais certas regiões desnutridas e radiativamente esgotadas aurem novas forças de que precisam para servir aos seus moradores. A nova redistribuição de águas e de terras, bem como substituições de climas, que então favorecem a composição do material destinado ao espírito na experimentação da forma. Já podeis observar, no momento que passa, as inquietantes variações de clima e de pressão atmosférica que se estão sucedendo, inesperadamente, em vosso globo. Determinadas epidemias esquisitas, que já têm desassinalado nas regiões asiáticas, são provenientes de emanações gasosas, que se fazem sentir na gradual modificação do eixo da Terra, embora não ocorra um impacto gasoso violento, que se aniquilou sob o gelo do Polo Norte. O deslocamento das florestas canadenses e suecas, a migração constante dos pinguins e das focas, as áreas siberianas que se estão tornando agrícolas, as comprovações últimas de que os mares árticos estão esquentando, e a navegação que se prolonga continuamente no estreito de Bering, devem merecer de vós cuidadosa observação. Pois o fenômeno da elevação do eixo está em prosseguimento, embora ainda imperceptivelmente. A vossa ciência oficial pode teimar em querer ignorar o assunto, mas o certo é que a ciência oculta, que está preservada dos olhos profanos e das discussões estéreis, possui o roteiro dessas modificações periódicas. Na história dos grandes ciclos secretos, consta tudo isso, e mesmo a profecia da submersão da Atlântida, extensiva para além do período terciário, no qual aquela extraordinária civilização foi desaparecendo sucessivamente da face do orbe. A Atlântida encontrava-se bastante civilizada, quando o eixo da roda se inclinou e ocorreu para a laia das raças, surgindo a neve, a geada e o gelo nas regiões tropicais. Os estudiosos do assunto poderiam obter esclarecimentos a respeito nos registros orientais, dos santuários iniciáticos, à vista dos quais reconheceriam que a frase pitoresca eixo da roda, refere-se ao eixo da terra. Pergunta 44. Ocorreram ainda outras modificações na posição do eixo da terra? Ramatiz. As modificações previstas pela engenharia sideral são concomitantes aos eventos de cada raça-mãe, ou raça-raiz, predispondo-as para certo desenvolvimento específico, conforme a região que habitam. A raça lemuriana manifestava fortemente a vontade de viver, formando a cabeça das várias raças precedentes, semi-animais. Assim que desempenhou a sua função de formar a substância consciencial da mente no plano das formas, para o desenvolvimento mais nítido do raciocínio, foi substituída pela raça atlante, cujos vestígios de vida podês encontrar na perfeita correspondência dos símbolos aztecas, que se afinizam aos tipos humanos do Egito. Há em torno do Oceano Atlântico, para os espíritos observadores, uma série de fatos que, à sua margem, comprovam a identidade de um povo desaparecido. Ao mesmo tempo que os lemurianos manifestavam, como já dissemos, vontade ardente de viver, os atlantes revelavam a paixão, o apetite sensual, isto é, os desejos desordenados de uma natureza toda passional. Estudos cuidadosos sobre as civilizações azteca e egípcia identificariam os fundamentos básicos dos tipos humanos atlantes que, mais aversos às exigências do intelecto, eram profundamente passionais. Os lemurianos, que haviam desenvolvido no organismo físico as primeiras cintilações da vontade dirigida, não sabiam, entretanto, usar a mente, que poderia ter se consolidado em sua pujança, o que somente os atlantes, no final do seu ciclo evolutivo, puderam conseguir com êxito. Cada modificação do eixo da Terra, influi profundamente na conformação geológica, e na estrutura da raça em efusão. Já podês verificar, no momento, os profundos sinais reveladores dessa mudança na evolução humana. Há no vosso mundo um novo tipo de consciência e informação, que difere do tipo tradicional, embora só a possais encontrar entre os verdadeiros eleitos, no seio da massa comum. Após a modificação do eixo, e a consequente higienização do vosso habitat, essa consciência, que revela as credenciais do espírito da nova raça, é que terá de comadar a civilização do terceiro milênio. Pergunta 45 Qual o conteúdo básico dessa consciência futura? Ramatiz É o ideal da fraternidade, que alguns povos já revelam em acentuado esforço de realização. Ela está se formando, principalmente, entre os povos americanos, cujos braços se estendem, presentemente, para os combalidos das coletividades de além mar. Na ronda formativa das sub-raças e sete raças-raízes do vosso globo, os mentores siderais previram sete modificações essenciais. Já ocorreram quatro modificações, e a quinta está beirando os vossos lustros terráqueos, em concomitância com a quinta raça-raiz. E já sabem eles, de antemão, quais as nações e as raças que estão mais aptas para continuar a civilização, no cumprimento dos planos desenvolvidos na mente divina. Pergunta 46 Poderíamos saber quais as nações sobreviventes dessa catástrofe, proveniente da modificação do eixo da Terra? Ramatiz Não nos cumpre indicar nominalmente quais os conjuntos sobreviventes, mas conhecê-los, eis pela sua maior afinidade com os ensinos do Cristo, pelo seu maior afastamento do mercantilismo e da corrupção moral. É a característica, fraternismo, o que principalmente os distinguirá na sobrevivência. Serão os povos que revelam a preocupação constante de auxiliar o próximo, e que se dedicam imensamente em servir, bem como em anular fronteiras raciais. São os que, embora sob múltiplos aspectos ou formas devocionais, na variedade polimorfa de intercâmbio com o alto, procuram o Cristo interno, num alto compromisso assumido no espaço. São os que realizam movimentos espirituais, tendo à frente líderes que revelam a força coesa no trabalho, e a segurança completa nos seus ideais. São aqueles cujos exemplos contaminam e atraem os forasteiros e imigrantes, que sentem a decadência das velhas fórmulas dos seus países. São nações que constituem atrações contínuas para o afluxo de artistas, filósofos, cientistas e religiosos de todos os matizes, que as sentem como preservadas do perigo na hora trágica do juízo final. Mas, advertimos-vos, e procurai distinguir. O essencial para sobreviver é a procura do Cristo interno. Pergunta 47 Os nossos cientistas encontrarão provas, em breve, de que já houve modificação anterior na posição da terra? Ramatiz Com o fenômeno do degelo na Groenlândia, encontrarão vegetações aniquiladas, como o álamo, o carvalho, o pinheiro, os cedros, árvores frutíferas como as das nozes, das castanhas, das amêndoas, próprias de climas contrários. Inúmeras outras plantas dar lisão, a confirmação de que o Polo Norte já foi região aquecida, e está retornando à sua primitiva forma. Pergunta 48 Cremos que a notícia da aproximação do astro-higienizador, a que anteriormente vos referistes, e que influirá na elevação do eixo terráqueo, não há de encontrar apoio nas nossas atuais, leis astronômicas. Através dos seus conhecimentos astronômicos, se bem que rudimentares, os nossos astrônomos ou astrólogos ainda não puderam pressentir a aproximação desse astro. Que devemos pensar? Ramatiz Comumente, a ciência oficial acaba encontrando a solução científica para inúmeros fenômenos que anteriormente eram considerados impossíveis ou inconcebíveis. Como não há milagres no cosmo, um fato, por mais exótico que pareça, ou o evento por mais inimaginável que tenha sido, termina sendo enquadrado num princípio científico. Há sempre uma lei que se liga a uma série de outras leis, e consequentemente, se conjuga à lei suprema da criação. Antigamente eram considerados milagres as estranhas chuvas de blocos de pedras, que caíam dos céus, mas, assim que os cientistas franceses descobriram a existência dos meteorólitos, não tardaram em expor as leis científicas que governavam o fenômeno. Entretanto, Copérnico, Galileu, o meticuloso Kepler e o genial Newton eram profundamente céticos quanto aos relatos idênticos constantes da Bíblia. As leis conhecidas naquela época desmentiam, profunda e terminantemente, a possibilidade de cair em pedras do céu. Mas as pedras, os meteorólitos, que ignoravam, talvez, essa decisão da ciência da Terra, teimaram em cair no século XIX, para espanto dos cientistas. É justo que duvidez, no momento, daquilo que só após certo tempo poderá realizar-se, mas é certo também que não podereis impedir aquilo que tem de acontecer, embora sejais cultores de leis e ciências positivas. Ainda que não possais ver a espiga, no grão de milho, plantai esse grão, e o tempo, dar-vos-á a espiga completa. Os cientistas da Atlântida ainda se empenhavam em discussões acadêmicas, quando as torrentes oceânicas invadiram seus laboratórios de pesquisas, e a submersão se fez, apesar da crença na impraticabilidade do fenômeno profetizado. Posteriormente, os sobreviventes descobriram as leis que haviam determinado a grande catástrofe. E a profecia, naquela época, assim rezava para só mais tarde ser compreendida. Haverá mudança do eixo da roda. O quente ficará frio, e o frio será quente, lançando o de baixo para cima, e o de cima para baixo. Se Galileu houvesse consultado os apontamentos Atlântidas, ter-se-ia surpreendido com a antecipação do pensamento daqueles cientistas, que já afirmavam que a Terra se movia em torno do Sol, conforme se poderá verificar nos registros orientais dos ciclos kármicos, onde se diz que a roda tem eixo, e gira em redor de Ha, o Sol. Pergunta 49. Alguns filósofos espiritualistas afirmam-nos que não se dará um evento como o juízo final, motivado pela modificação do eixo terráqueo. Acreditam eles que o juízo final é uma época simbolizada por Jesus naquela expressão, mas referente apenas ao amadurecimento interior do homem, isto é, ao desaparecimento do mundo anticristão, mas sem essas consequências bruscas, materializadas nas profecias que, por isso, não são absolutamente exatas. Qual o vosso parecer? Ramatiz. Duvidar das profecias consagradas nas tradições bíblicas seria atribuir a Jesus o título de embusteiro, pois ele ratificou as predições dos profetas e sempre as acatou e repetiu. João Evangelista, na ilha de Pátimos, aos 96 anos de idade, quando do seu desterro determinado por Domiciano, ouvindo a voz que vinha da esfera do Cristo, registrou suas impressões e descreveu a besta do Apocalipse. Isso vos demonstra a fonte divina de suas profecias. Ainda mais, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Marcos e João Evangelista, anotaram, com ricos detalhes, os eventos em questão. Mais tarde, ainda outros trouxeram um novo cabedal e reforço para que a alma terrícola, descrente, se compenetrasse da realidade espiritual e retificasse o seu caminho tortuoso. Podês destacar, entre eles, o monge Malaquias, Santa Odila, o cura de Ars, Catarina de Emerique, o campônio Maximino, o profeta de Maença, Fralcio Biger, Paracelsus, Mãe Chipton, bem assim, lembrar-vos das profecias cientificamente comprováveis pelas medidas padronais das pirâmides do Egito e nas ruínas dos tempos aztecas. Mas é ainda Nostradamus, o famoso vidente e ocultista do século XVI, que oferece matéria mais aproximada dos eventos dos vossos próximos dias. Michel de Nostradamus, conceituado médico, em uma de suas existências anteriores, foi um dos mais célebres profetas bíblicos. Embora variem as interpretações acerca das suas centúrias, realizaram-se até o momento todas as suas predições, com acentuada exatidão. Há, na língua de vossa pátria, excelente obra de interpretação das profecias de Nostradamus, inspirada, daqui, ao seu intérprete, pelo próprio vidente francês. Essa obra, sob os nossos olhos espirituais, guarda a maior fidelidade com os próximos acontecimentos. As modificações e os acontecimentos previstos estão enquadrados dentro das próprias leis estabelecidas pelos organizadores do ORB. A função dos profetas tem sido apenas a de noticiar o que há de suceder, sem intervenção de ideias próprias. Pergunta 50. Em face de acontecimentos científicos e de movimentos confraternistas, como os que se realizam na Terra atualmente, não poderíamos alcançar elevação espiritual, independentemente de sucessos catastróficos. Ramatiz. Em virtude da tradicional versatilidade humana, que se deixa seduzir pelo mundo das formas, dificilmente poderiês conseguir a sanidade espiritual coletiva, sem os recursos purificadores das seleções proféticas. Materializa-se pouco a pouco o vaticínio tenebroso quanto à besta do apocalipse, cujo corpo e alma estão sendo alimentados pelos crimes, aberrações, guerras, ciúmes, impiedades, avareza e apego à idolatria sedutora da forma. A fermentação vigorosa das paixões inferiores, aliada à ingestão de vísceras sangrentas da nutrição zoofágica, não favorece a escultura do cidadão crítico do milênio futuro. A aura do vosso orbe está saturada de magnetismo coercitivo, sensual e estimulante das inferioridades do instinto animal. O reinado da besta se estabelece lenta mas inexoravelmente, aprisionando incautos nas suas redes sedutoras. A hipnose à matéria se processa vigorosamente e os valores tradicionais se invertem, eliminando as linhas demarcativas da moral humana. A sublime luz do Cristo que, no sacrifício do Gólgota, iluminou amorosamente o vosso mundo, encontra imensa dificuldade para banhar as almas impermeabilizadas pela casca das paixões desregradas. Recorda o esforço exaustivo que fazem os raios do Sol para atravessar as vidraças empoeiradas. Mas esse pó, que se incrusta no vosso espírito e impede o acesso íntimo às vibrações altíssimas do Cristo, será varrido sob o impacto doloroso dos tempos chegados e do juízo final, quando o anjo planetário julgará os vivos e os mortos e separará o joio do trigo. A nova transfusão do amor crístico servo-sa dada pelo imperativo da justiça e da dor. Pergunta 51 Uma vez que as sementes extraídas dos frutos podres podem gerar árvores sadias, não poderíamos alcançar nossa promoção espiritual sob novos planos de reconstrução moral, com o aproveitamento de todos os espíritos sadios. Ramatiz Alguns séculos antes do Cristo, já se vos ofereceu um maravilhoso padrão de vida superior, quando a civilização grega, sob a direção de mentores como Platão, Sócrates, Pitágoras, Aristóteles, Apolônio de Tiana, e outros, cultuavam devocionalmente o lema Alma-sa em corpusão. Entretanto, que evolução espiritual conseguistes desde os gregos até os vossos dias? Quando sois entregues aos ditames da vossa própria razão, seguis, porventura, o curso ascensional para a angelização tão desejada. E mais necessária se vos tornou ainda a imposição de resgates violentos e dolorosos, porque recebestes, como divino acréscimo aos bens doados pelos gregos, a visita do sublime Cordeiro de Deus, que inundou vosso mundo de luz e de amor. Se partindo da civilização grega e atravessando a época de Jesus, vos encontrais ainda no caos atual, qual será a vossa conduta no terceiro milênio, se vos deixarem entregues novamente aos sistemas educativos da vossa ciência tão convencida? Realmente, só a modificação draconiana, que se aproxima, verticalizando o orbe e humanidade, é que vos poderá erguer e colocar-vos nos caminhos seguros da angelitude. Pergunta 52. Visto que os primeiros sinais do princípio das dores podem confundir-se com acontecimentos trágicos, que se sucedem comumente neste mundo, qual o acontecimento que mais identificará a verdadeira chegada do fim dos tempos? Ramatiz. Já que desejais fixar o momento em que começarão a ter lugar esses acontecimentos, dir-vos temos que, exatamente às 24 horas do dia 1º de janeiro, do próximo ano de 1950, terá início o ciclo de distúrbios climatéricos e geológicos preditos há tantos séculos. Lenta, mas inexoravelmente, os fatos se reproduzirão em gradativa intensidade. Inúmeros terremotos suceder-se-ão, em lugares situados fora do cinturão de abalos sísmicos. Grandes e temerosas inundações fluviais hão de ultrapassar níveis de rios nunca atingidos por elas. Algumas ilhas vulcânicas desaparecerão rapidamente, e ilhotas desconhecidas farão a sua eclosão no seio dos oceanos. Chuvas torrenciais desabarão em zonas de contínuas secas, e regiões tropicais sofrerão os efeitos de geadas inesperadas. Rios nutridos perderão o seu conteúdo líquido, e leitos secos ficarão pejados de água. Tufões e furacões visitarão continuamente as zonas ribeirinhas, estendendo-se a áreas muito distantes, e eclodindo em ritmo cada vez mais acelerado. Algumas praias ficarão reduzidas, ao mesmo tempo que outras terão as suas faixas arenossas aumentadas. Aldeias situadas em áreas de inundações sumir-se-ão do vosso mapa terráqueo, deixando milhões de pessoas sem teto. Os animais, as aves e mesmo os peixes e crustáceos emigrarão continuamente para zonas imprevistas. O frio se fará fortemente manifesto nos lugares tradicionalmente calorosos, enquanto, para surpresa dos seus habitantes, a temperatura subirá continuamente em regiões frígidas. O movimento gradual da verticalização do eixo da Terra irá descobrindo rochas com restos petrificados, de animais e vegetais, principalmente os fósseis mais importantes, que se situam na região do Irã, do Egito, do México e na China. Muitas teorias serão aventadas pelos cientistas para explicar o fenômeno. Alguns responsabilizarão por isso os experimentos atômicos ou as devastações florestais. Outros apenas afirmarão que se trata de aquecimento natural do orbe. Decorridos mais alguns anos, a vossa ciência não terá mais dúvidas de que algo estranho se processa na Terra, mas, também, o homem comum já não duvidará de que soou a hora profética da sua redenção espiritual. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo capítulo de número 3 intitulado As Influências Astrológicas amém.